Ei, papai, ela perdeu a timidez de vez, viu? Ei, tímida, olha só a voz macia, meu Deus. Amando, quem possa lhe dizer que não é tua, a lua que eu te dei, pra brilhar por onde você foi, me queira bem, durma bem, meu amor, me queira bem, durma bem. O Brasil pede o nosso beijo.